Olá, meus lindos náticos! Olá, meus lindos náticos, meus lindos! O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, acho que um vídeo menos de 2 a 3 minutos, tá? Como vocês perceberam, eu tô aí de casa nova, né? Ainda procurando um espaço onde fica melhor as gravações, até minha penteadeira vir, até a gente organizar o local que vai ficar minha penteadeira, tá? Minha penteadeira camarim, tá bom? E vamos lá, né? O local que ficar com a iluminação melhor, eu estarei gravando pra vocês. Então, vamos lá. Aproveitei que eu tô sozinha em casa, tá silêncio. Amor foi trabalhar e eu estou em casa, né? Então, vamos lá. Bom, o vídeo de hoje é sobre esse gel corporal... Ah, eu tô gravando no quarto. O vídeo de hoje é sobre esse gel corporal da Rino Day, tá bom? Gel esfoliante corporal, leite de cereais, tá bom? E eu tô usando ele 3 vezes na semana, tá? Eu vou ler aqui. É ideal para remover as células mortas superficiais da pele, delicada de seu corpo. Modo de usar. Para uma melhor remoção das células mortas superficiais, use 3 vezes por semana. Enxague após o uso, hidrate com noção hidratante corporal, tá bom? Esse aqui é o Lua, tá? Eu esqueci de ver na loja da Rose quanto é o gel, mas eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. É, irem lá e dar uma passadinha, tá bom? Tem várias coisas. Tem, além de ter esse gel, tem esse aqui, tá? Que é um gel para massagem corporal. Ela me disse também que ele é um gel íntimo, tá? E pelo, ele é cereja com champanhe, aqui tá escrito gel para massagem, mas ela me disse que ele é um gel íntimo, tá? E ele é, o nome dele tá escrito hot, mas não esquenta banana nenhuma, tá? Vou deixar logo vocês cientes que não esquenta banana nenhuma, tá? Mas o cheirinho dele é gostoso, eu gostei. Tá? Então tem esse aqui. Ela também tem lá o gel da Rinodeia, aquele redutor de gordura, que eu sou desleixada, só usei uma semana, mas eu vou voltar a usar de novo, tá? Porque essa minha correria de bate e volta, vai em casa, volta pra cá, vai em casa, volta pra cá, eu acabei esquecendo em casa e quando foi essa semana eu trouxe pra usar. Então, eu vou começar a usar novamente. E a resenha pra você mostrar que é esse gel aqui que eu tô usando, já esfoliante, três vezes na semana, no banho, então ele já fica lá no meu banheiro, tá? E eu gostei muito, a sensação que ele dá, o frescor, a pele fica bem macia, né? Eu adorei, tá? A única coisa que me deixa, me dá agonia só é essas areias, esse negócio parece umas areiazinhas, sabe? Quando você toma um banho de açúcar que fica aquelas areias pra tirar, aquela grãozinha de areia pra tirar, isso aqui me dá uma agonia na hora de vai tirar, mas eu passo um pouquinho, esfoliei, eu passo no corpo todo, vou esfoliando, principalmente no dia que eu uso o gel, eu passo antes na barriga, passo antes na barriga, antes de colocar o gel e depois de colocar o gel também, tá bom? Então essa aqui é a diquinha pra vocês, um gel corporal, tá? Da Rino Day, é a primeira vez que eu uso os produtos, tá? Dessa marca, que eu acho que algum de vocês já conhece aí, que tem vários produtos importados, certo? E... parece que tem alguém abrindo a porta, mas não, pelo horário, o lixo só chega às sete horas da noite E... é isso aí, tá meus amores? A resenha E até o próximo vídeo, um beijo, um cheiro, eu falei que o vídeo ia ser rapidinho, só mesmo pra eu falar um pouquinho a vocês sobre o produto, sobre o gel, tá? Então, se vocês querem saber mais sobre alguns produtos da Rino Day, eu vou deixar o link da Rose aqui, da loja dela, aqui na descrição do vídeo Então é isso aí, um beijo, um cheiro, fique com Deus, vai, vai, que eu fui, tchau! Tchau!